Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Sois do céu, a glória eterna, esperança dos mortais. Sois da casta, virgem e prolem, unigênito do Pai. Dai àqueles que despertam, seja a mente vigilante. Em louvor e ação de graças, nossa voz seja vibrante. Nasce o astro luminoso, nova luz ele anuncia. Foge à noite, foi à treva, vossa luz nos alumia. Nossa mente torne clara, faça a noite cintilar. Purifique nosso íntimo até a vida terminar. Cresça nossa fé primeira dentro em nosso interior. A esperança acompanhe e maior seja o amor. A voz Cristo, Rei piedoso. E a voz Pai, glória também. Com o Espírito paráclito, pelos séculos. Amém. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu piquei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença. E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê, Senhor, que eu nasci na iniquidade. E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinai sabedoria. Aspedir-me serei puro do pecado. E mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria. E exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados. E apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim o coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me. E minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferta um holocausto rejeitares. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno, conscião, por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício. Os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Senhor, Deus de Israel, ó Salvador. Deus escondido, realmente sois Senhor. Todos aqueles que odeiam vosso nome, como aqueles que fabricam os seus ídolos. Serão cobertos de vergonha e confusão. Quem salvou a Israel foi o Senhor. E é para sempre esta sua salvação. E não sereis envergonhados e humilhados. Não os sereis eternamente pelos séculos. Assim fala o Senhor que fez os céus. O mesmo Deus que fez a terra e a fixou. E a criou, não para ser como um deserto. Mas a formou para torná-la habitável. Somente eu sou o Senhor e não há outro. Não falei às escondidas e em segredo. Nem falei de algum lugar em meio às trevas. Nem disse à descendência de Jacó. Procurai-me e buscai-me inutilmente. Eu, porém, sou o Senhor, falo a verdade. E anuncio a justiça e o direito. Reuni-vos, vim de todos, achegai-vos. Pequeno resto que foi salvo entre as nações. Como são loucos os que levam os seus ídolos. E os que oram a uma estátua de madeira. A um Deus que é incapaz de os salvar. Apresentai as vossas provas e argumentos. Deliberai e consultai-vos uns aos outros. Quem predisse estas coisas no passado? Quem revelou há tanto tempo tudo isso? Não fui eu o Senhor e nenhum outro? Não existe outro Deus fora de mim. Sou Deus justo e salvador e não há outro. Voltai-vos para mim e sereis salvos, homens todos dos confins de toda a terra. Porque eu é que sou Deus e não há outro. E isso eu juro por meu nome, por mim mesmo. É verdade o que sai da minha boca. Minha palavra é palavra irrevogável. Diante de mim se dobrará todo o joelho. E por meu nome, hão de jurar todas as línguas. Só no Senhor está a justiça e a fortaleza. Ao Senhor, hão de voltar envergonhados. Todos aqueles que detestam e o renegam. Mas será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servir ao Senhor com alegria. E de a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Entrai por Suas portas dando graças e em Seus atos com hinos de louvor. Dá-lhe graça Seu nome, bem-dizei. Sim, é bom Senhor o nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Leitura breve. Nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios. Mas sim alguma palavra boa, capaz de edificar oportunamente e de trazer graça aos que a ouvem. Não com tristeza o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou, como com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, como Deus nos perdoou por meio de Cristo. Fazei-me cedo sentir, ó Senhor, vosso amor. Fazei-me cedo sentir, ó Senhor, vosso amor. Indicai-me o caminho que eu devo seguir, ó Senhor, vosso amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fazei-me cedo sentir, ó Senhor, vosso amor. O Senhor visitou o seu povo e o libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos. para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor visitou o seu povo e o libertou. Adoremos a Cristo, que por sua cruz trouxe a salvação do gênero humano, e rezemos, dizendo, Mostrai no Senhor vossa misericórdia. Cristo, sol nascente e luz sem ocaso, iluminai os nossos passos, e desde o amanhecer, afastai de nós toda inclinação para o mal. Mostrai no Senhor vossa misericórdia. Vigiai sobre os nossos pensamentos, palavras e ações, para que vivamos todo este dia de acordo com a vossa vontade. Mostrai no Senhor vossa misericórdia. Desviai o vosso olhar dos nossos pecados, e apagai todas as nossas transgressões. Mostrai no Senhor vossa misericórdia. Pela vossa cruz e ressurreição, dai-nos a consolação do Espírito Santo. Mostrai no Senhor vossa misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.